Olá, pessoal! Olha a gente chegando aqui de novo, lembrando que hoje é 10 de fevereiro de 2023. E nós vamos falar de Lulita, gente. E Lulita vai entregar uma obra feita por Bolsonaro. E é justamente, é estranho, porque eles acusaram tanto Bolsonaro de não fazer aquilo que eles vão entregar que Bolsonaro fez. Você vai entender já, já. Vamos aqui para os comentários rapidinho. Minha amiga Jaqueline ST comentou aqui, deixa eu ver. Piada pronta 1. Dilma não dá conta nem do banco de um preto velho, Saravá. Ai, ai. Vamos lá. Haddad faz pressão para a presidente do banco do BRICS renunciar e colocar a Dilma no lugar. Não, gente. Esse é o nosso Brasil, cara. Esse é o Brasil que o Lula quer, o Brasil que quebra, o Brasil quebrado, o Brasil sem noção, o Brasil descontrolado. Eles querem transformar o brasileiro numa classe operária de trabalhadores, sabe? Que vivem de auxílio, vivem de auxílio para fomentar os países vizinhos. Argentina, Cuba, Venezuela, Nicarágua e por aí vai. Lula começa a entregar casas concluídas no governo de Bolsonaro. E aí me fica uma coisa que eu não entendi aqui. Se as casas que Lula vai entregar acabaram de ser concluídas no governo Bolsonaro, então Lula mentiu na campanha eleitoral. Porque ele disse que o Bolsonaro não estava, tinha acabado com as entregas de casas. Segundo ele, Bolsonaro não estava entregando casa para ninguém, ninguém estava recebendo mais casas. E ele vai entregar agora casas do governo Bolsonaro? PT, gente, vocês esperam o quê? Mas é claro que o Lula vai usar esse momento para fazer a propaganda dele, que ele não é bobo. Lula é assim, gente, ele pega tudo que os outros fazem, muda de nome e coloca na conta dele. É Lula. Toda vez que você pensar em Bolsa Família, você nunca vai lembrar da esposa do... É Rosiane Cardoso, do Fernando Henrique. Você nunca vai lembrar. Ninguém nunca lembra dela. Já prestaram atenção nisso? Ninguém nunca... Quem é a esposa lá do... O que ela fez? Ninguém nunca lembra. Ela é a verdadeira criadora do Bolsa Família. Só que não tinha esse nome. Era outro nome. Mas Lula pegou os mesmos benefícios, juntou tudo num pacote só, deu o nome de Bolsa Família e disse, foi nós que criou. É, criaram o nome. O benefício já existia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe o seu like. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Convido você a ser um patrocinador do nosso canal. As nossas lives, todos os sábados, às 21 horas. Vem pra cá. Canal do Fagonde, gente. Nosso live tá sendo lá no canal do Fagonde. Então, ó, na descrição, tá o canal do Fagonde aqui. Vai lá e se inscreve, tá? E abaixo do canal do Fagonde, você vai encontrar o link de convite para o nosso grupo no Telegram. É isso aí. Onde você recebe todas as matérias em primeira mão. Rapaz, meu ventilador deu uma paradinha agora há pouco ali. Não sei o que aconteceu, mas agora, graças a Deus, voltou. Será que deu uma... Mas deve ter tido uma queda de energia rápida. Bom, vamos lá pra matéria. Deixa eu ver aqui. Em cerimônia de entrega de casas na Bahia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva... Ó, detalhe, gente. Bahia, viu? Bahia. Em cerimônia de entrega de casas na Bahia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT vai relançar na próxima tira, essa feira 14, o programa Minha Casa Minha Vida. MCM vem em substituição ao programa Casa Verde Amarela do governo Jair Bolsonaro, PL. Na boa, gente. Minha Casa Minha Vida. Pra Casa Verde Amarela, eu preferia Casa Verde Amarela. Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Dá um ar assim, sei lá, né? Antes, a sua casa é o quê? Minha casa é da Minha Casa Minha Vida. Dá uma impressão, assim, de pobreza, sei lá. Casa Verde Amarela. Comprei no programa Verde Casa Verde Amarela. Desvincula você, né? De um partido, desvincula você. Verde Amarela é Brasil, é, sabe? Minha Casa Minha Diz. Já pensa logo em PT. Pensar em PT já é desgraça. Bom, a cerimônia será na cidade de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, onde Lula entregará 500 apartamentos cujas obras foram contratadas ainda no governo... Eita, pega! Não, gente. Ó, quando eu disser pra vocês em que tempo essas casas foram... Aí Lula vem agora, cacaraliza, é Minha Casa Minha Vida. Pois é, agora eu entendi. É Minha Casa Minha Vida. Você entra no programa e espera uma vida pra receber essa casa. Minha Casa Minha Vida. Vou ler pra vocês aqui em que período que esse negócio veio. Foi... Olha. Cujas obras foram contratadas ainda no governo Dilma Rousseff, PT, e concluídas na gestão de Bolsonaro. Ou seja, isso aqui, gente, foi entre 2014 e 2016. Olha quanto tempo passou isso aqui empacado lá, ó. Só no governo Bolsonaro que a coisa andou. Tá vendo aí? Lula vai entregar uma obra que começou no governo PT e foi largada, abandonada. Precisou vir Bolsonaro pra colocar a obra pra frente e entregar a obra. Por isso que o nome chama-se Minha Casa Minha Vida. Minha Casa você espera uma vida pra receber. Segundo o Palácio do Planalto, na mesma data, haverá entregas de unidades habitacionais simultaneamente em vários estados, todas concluídas na gestão do antecessor. Apenas alguns detalhes teriam sido finalizados nos últimos 40 dias, segundo os ministérios da cidade. Tipo, algumas coisas, alguns detalhes. Cara, tem como a gente roubar da onde aqui? Aonde é que a gente pode superfaturar? Na tinta da porta? Será que sobrou alguma coisa pra nós fazer aqui? Sei lá, na fechadura? No ferrolho? Será que dá pra gente superfaturar? Sei lá, na janelinha? Não sei, no banheiro? Alguma coisa? Será que sobrou alguma coisa pra nós? 40 dias. Cerca de 6 mil unidades habitacionais, casas e apartamentos devem ser entregues em fevereiro. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que 120 mil unidades do Casa Verde Amarela da Faixa 1, destinadas à população mais carente, estão aptas para serem entregues ao longo de 2023. Bolsonaro deixou mais de 100 mil casas prontas, gente. Olha a diferença. Governo Dilma sai e deixa as obras inacabadas. Bolsonaro sai e entrega tudo bonitinho. Vou ler de novo. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que 120 mil unidades do Casa Verde Amarela da Faixa 1, destinadas à população mais carentes, estão aptas a serem entregues ao longo de 2023, e que 80% devem ser entregues no primeiro semestre. Além do nome do programa habitacional, que voltará a se chamar Minha Casa Minha Vida, como foi batizado em 2009 e mantido até o governo de Bolsonaro, Lula também deve anunciar mudanças no projeto. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Desde 2017, o MCMV construía unidades com tamanho entre 36 e 39 metros quadrados, incluindo dois quartos. Agora, o governo poderia permitir metragens menores, considerando o tamanho da família. Eu vou ler de novo que você não ouviu errado. Presta atenção nisso aqui, ó. Desde 2017, o MCMV, que é o Minha Casa Minha Dívida, construía casas, unidades com tamanho entre 36 e 39 metros quadrados, incluindo dois quadrados, incluindo dois quartos. Era um padrão entre 36 e 39 metros quadrados. Aí Lula achou muito. Agora o governo poderia permitir metragens menores, considerando o tamanho da família. Você ouviu errado? Não. E pra você ver como é engraçado. O Lula vai lhe dar uma casa menor. Não, tem duas pessoas na família, uma casa pequena. Como se a família não fosse crescer, gente. Como se a família não fosse crescer. Quer dizer, Bolsonaro deu uma casa, 30, 40 metros, não é lá essas coisas. Não é grande. Nossa, que casa grande. Mas, meu irmão, você vai pegar uma casa, vai dar uma casa pro cabalado com um quarto, meu, o casal vai ter filhos. Você vai diminuir o tamanho da casa pra dar pra um casal? O casal vai ter filhos. Vai crescer, vai evoluir. Às vezes tem um, dois, e aí? É o PT, gente, como sempre, economizando pra você. Enquanto o Lula gasta quase 4,380 mil reais em móveis de luxo para as residências presidenciais. Pra o pobre, diminui o tamanho. Pra ele, aumenta o gasto. Né? Aí, vamos lá. Agora o governo poderia permitir metragens menores considerando o tamanho da família. Aí ele vem com os penduricales, que é aquela coisa de enrolar de um lado e tapia do outro. construir varanda e equipar as unidades com aquecimento solar da água, com exceção dos estados. Isso aqui o quê? Que é a varanda? Você tira um quarto, bota uma varanda. Você tira um quarto, bota uma varanda. Show de bola! O aquecimento solar da água, isso aqui é aquelas plaquinhas que você compra aí baratinho, bota em cima da sua casa pra tomar banho, gente. Lavar prato, coisinha que você não gasta quase nada. Fala sério, gente. Eu prefiro na minha casa, eu preferia na minha casa um quarto. Preferia um cômodo do que isso aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. A reformulação do programa deve ser feita por medida provisória, que seria assinada por Lula na terça-feira. E aí finaliza a matéria. Então nós vamos diminuir o tamanho da casa no lugar do tamanho que vai se perder, né? Vai colocar aquecimento de água solar e uma varanda. Beleza, show de bola. Show de bola. Vamos dar o que não interessa ao povo. O essencial a gente tira. É Lua, gente! É Lua. Perguntar pra você, você prefere na sua casa uma varanda com água aquecida solar, pelo sistema solar, né? Aquelas plaquinhas. Ou você prefere uma casa maior? O que você preferia, gente? Fala aí. Não, cara. Aqui você percebe que o camarada não pensa no povo, não. Vamos pra os comentários. Terezinha Pereira, minha amiga, deixa eu ver. O Dilma tá botando é pra quebrar o Brasil. Sem pena, minha amiga. Sem pena. Sem pena. Ela comentou no vídeo, deputados acionam o Seju contra gasto de quase 400 mil reais de Lula com móveis de luxo sem licitação. Você vê que coisa interessante? Enquanto o Lula quer reduzir o tamanho da casa pra colocar uma varandinha e um aquecimento de água solar, por água por placa de água solar, ele tá lá, ó, gastando milhões, milhares de reais pra comprar móveis. Talvez seja pra isso. Aí fala assim, rapaz, nós temos que tirar de algum lugar esse dinheiro. Então, diminui o tamanho das casas, bota aí uma varandinha que é mais barato, bota uma plaquinha de solar em cima aí que é mais barato pra aquecer a água do povo, mais em conta, né? É mais barato fazer isso e a gente pega o que sobra e vão comprar os móveis lá pra Janja. Deve ter sido isso. Alex Rocha comentando aqui, daqui a pouco Cabral ganhará o Ministério. Ah, meu, requisitos ele tem, olha, qual o pré-requisito de Lula? É o cara tá envolvido, tá envolvido, ser suspeito, ter sido condenado, ter sido preso, ser mencionado em uma investigação já tá bom. No caso de Cabral, meu amigo, o currículo dele é recheado. Urgente justiça, revoga a prisão, domiciliar de Sérgio Cabral, tá aí, marcado o comentário. Fui, gente, um abraço.